Oi minha gente, estou passando aqui para poder avisar vocês gente que continua aí assistindo no meu canal, se inscreva, dê o joinha, compartilhe, porque essa semana ainda gente eu vou estar postando um vídeo ensinando vocês a fazer um suco de casca de melancia sabe quando a gente chupa aquela casca de melancia? muitas vezes a gente joga fora né, e gente dá para fazer um suco e um doce tem duas etapas né, primeiro você bate para fazer o suco e aquele batido do litificador dá para fazer um doce, eu vou estar ensinando aqui gente no meu canal então ficam atentos aí, vão olhando os vídeos, vão assistindo, que já já eu estou postando aí então fica a dica aí, passei aqui para avisar vocês né, então fica atento que já já eu estou aí ó postando para vocês a receita desse suco, vai reservando aí casca de melancia reserva ela, lava bem lavadinho, corta os pedacinhos, os cubinhos e põe para gelar tipo assim, pedrinha de gelo, que daí eu vou ensinar vocês a fazer o suco de meu gato gente, de casca de melancia e o doce da casca de melancia tudo de bom gente, então beijinho até a receita, assistam aí tá gente